Primeiro, o Milley resolveu solicitar que a OTAN aceite a adesão da Argentina à organização, claro, não como membro efetivo, mas como um país que pode colaborar com a OTAN sempre que isso for solicitado. Na América do Sul, só a Colômbia tem essa condição, mas hoje a Colômbia dificilmente estaria disposta a atender pedidos não muito bem explicados da OTAN. Já a Argentina não apenas quer a adesão à OTAN, que já foi inclusive, o pedido foi recepcionado calorosamente, porque os caras olham o mapa da Argentina e veem a oportunidade de um controle do Mar do Sul, um controle das águas geladas ali entre a América do Sul e a Antártida e o controle de dois oceanos, o Pacífico e o Atlântico. Então, não há a menor dúvida que o pedido da Argentina foi muito bem recebido e provavelmente será acolhido. Depois, Milley pegou 300 milhões de dólares num país onde hoje há pobreza, mais da metade da população em situação de pobreza, um porcentual importante em situação de miséria, alguns milhões passando fome, segundo o próprio Milley, não é a oposição, e é claro que ele não produziu esse cenário, essa situação. O problema é como ele pretende enfrentar a situação e foi eleito para isso. Qualquer um que fosse eleito em 2023 na Argentina sabia que esse seria o desafio, enfrentar o brutal empobrecimento do país, o brutal empobrecimento da população argentina, a obviedade de que uma recessão estava às portas e, de fato, ela entrou e o combate à inflação. E a resposta de Milley tem sido exclusivamente fechar todos os cofres, deixar de cumprir obrigações constitucionais com as províncias, abandonar programas sociais quando a população mais precisa. Mas o que chamam de severidade, e os puxa-sacos dizem que é responsabilidade com o dinheiro público, esse argumento desaparece quando centenas de milhões de dólares são usados para a compra de aviões da Dinamarca. Caças! Caças americanos, né? Mas geração F-16, F-15, caças já superados, a Dinamarca decide renovar ali a frota e... e coloca à venda esses aviões. E a Argentina alegremente. Quero entrar na OTAN, quero comprar uns aviões, quero ter caças. Puxa vida! Quero ter os F-16 aqui. Quero entregar o controle militar da Patagônia para os Estados Unidos. Aí não é nem para a OTAN, diretamente para os Estados Unidos. E aí, num novo lance, constrangedor, tem um quê de patético, mas também de triste. Humilei, com a intenção óbvia, clara, até porque essa intenção já foi demonstrada em outras ocasiões, com a intenção clara de bajular os Estados Unidos, inicia a adesão da Argentina ao bloqueio contra Cuba. Pois bem, partiriam dois voos da Cubana de Aviación, partiriam de Havana para o aeroporto de Eceiza, em Buenos Aires, na Grande Buenos Aires. Os voos foram cancelados porque empresas fornecedoras de combustível se negaram a fornecer querosene. e com a alegação dessas empresas de que as sanções impostas a Cuba pelos Estados Unidos poderiam resultar em sanções a essas empresas. isso é completamente ilegal negar querosene para avião. isso é desrespeito a contratos, obrigações e a acordos, acordos internacionais que regem essas operações de transporte civil, passageiros, ninguém está falando em avião militar, são aviões civis, levando passageiros, inclusive argentinos. lá no começo ainda finalzinho do governo Eisenhower foram dados os primeiros passos contra Cuba. Mas é o famoso discurso feito em 1961 pelo Fidel Castro anunciando que Cuba teria um modo de produção socialista, se tornaria uma sociedade socialista. Esse discurso feito em 1961 desencadeia então um bloqueio. Aí bloqueio típico, clássico, naval, bloqueio físico. há a crise dos mísseis que quase leva a uma guerra nuclear entre a União Soviética e Estados Unidos e é interessante notar que no desfecho da crise a União Soviética concorda em retirar os mísseis, concorda com essa exigência dos Estados Unidos e os Estados Unidos concordam com duas exigências da União Soviética. Retirar mísseis americanos que estavam na Turquia e assumir o compromisso de não invadir Cuba e de não patrocinar invasões contra Cuba. esta garantia tem sido cumprida de não invadir força militar com aviões. O que houve todo esse tempo foi uma série de tentativas por exemplo de assassinar o Fidel Castro foi a participação da CIA e do Departamento de Estado no assassinato do Guevara na execução do Guevara é um assassinato não era uma troca de tiros estava rendido foi executado pois e claro em várias ações para inviabilizar o regime cubano. só que aí entrou a fase do embargo a Europa enquanto lhe restava dignidade alguma dignidade alguma honradez alguma noção de soberania a Europa muitas vezes ignorou o embargo e diversos países europeus estabeleceram principalmente Espanha Portugal e França diversas negociações comerciais com Cuba depois a Europa perdeu a própria soberania perdeu a honradez a dignidade reduziu-se a condição de um conjunto de estados vassalos e aqui não só a europeia mas também o Reino Unido que hoje não faz parte mais da União Europeia e a Europa tornou-se incapaz com algumas vozes dissidentes mas tornou-se incapaz de resistir às ordens dos Estados Unidos de contrariar políticas americanas inclusive em relação a Cuba só que nos governos Trump e Biden o que era embargo voltou a ser bloqueio bloqueio até ao ponto indecente criminoso de dar o seguinte recado para companhias marítimas se os seus navios aportarem em Cuba haverá uma quarentena vocês terão de ficar um tempo sem chegar aos Estados Unidos sem que seus navios possam atracar nos Estados Unidos Ora essas empresas não são movidas por princípio são movidas por lucro por dólares abrir mão ou ficar alijada dos portos dos Estados Unidos por causa de um compromisso de entregar mercadorias a Cuba essas empresas constrangidas pelo poder dos Estados Unidos se retraem e passam a não aceitarem encomendas entrega de produtos adquiridos por Cuba ou a busca de mercadorias cubanas para outros mercados bancos também são constrangidos para que não façam compensações para que não façam meras operações cambiais nos negócios externos de Cuba e vem também uma ação para dificultar ao máximo a entrega de leite em pó sementes materiais agrícolas instrumentos agrícolas adubos um cerco um bloqueio mas não para aí era preciso atacar pensavam os americanos os estadunidenses era preciso atacar duas fontes de renda ou de divisas Cuba tem três grandes fontes de divisas grandes para o padrão cubano país muito pobre os cubanos que vivem fora e mandam dinheiro para familiares mandam dólares ou euros o turismo é um país que naturalmente tem essa vocação para o turismo país bonito e a ida de médicos cubanos e contratos foram feitos aqui no Brasil por exemplo quando disseram que olha aqui o que foi feito a França fez a Itália fez o Canadá fez e hoje todos são pressionados a abandonarem esses contratos com Cuba a não renovarem esses contratos e é claro que a França Itália o Canadá não admitiram médicos cubanos para ajudar Cuba eles não queriam ajudar Cuba eles precisavam desses médicos aqueles que vão para a África ali geralmente não há com exceção de um país ou outro não há pagamento é considerado uma ação solidária internacional então os ataques começaram contra duas das três fontes de divisas mas também contra a terceira no governo Trump uma série de limites foram estabelecidos e mantidos pelo Biden uma série de limites para para envio de dinheiro envio de dólares dos Estados Unidos para Cuba e é claro que a a parte imensa desse recurso vem dos Estados Unidos é para onde vai a a maioria dos cubanos que deixam o país então não é uma decisão que os Estados Unidos podem ter podem tomar nós não negociamos com Cuba perfeito perfeito é uma é uma decisão soberana cabe ao Congresso dos Estados Unidos e ao governo dos Estados Unidos a definição de com quem o país fará negócios de quem ele comprará para quem ele venderá é um direito todo o país tem esse direito o Brasil tem a Indonésia tem qualquer país tem mas o problema é quando os Estados Unidos querem impor e estão conseguindo querem impor essa posição a outros países a Europa já humilhada pelos seus governantes já reduzida a condição de conjunto de Estados vassalos dos Estados Unidos o Canadá que sempre teve uma posição altiva em relação ao vizinho do Sul contra o Dois desapareceu é um garoto obediente mas lá não lá ele ele age como um ditadorzinho no Canadá e agora Milley é notória a pressa que ele tem para se sentir aceito por esses países que ele idealiza quer entrar para a OTAN quer ter caças americanos mesmo não podendo gastar dinheiro com isso quer entregar o controle militar da Patagônia para os Estados Unidos e agora porque convenhamos né os Estados Unidos não chegariam a tanto o Milley dá um jeito de não ter combustível aí para avião cubano isso foi uma decisão argentina é óbvio é o querer mostrar né querer mostrar que é um seguidor é um fiel seguidor está pronto para cumprir todas as tarefas que lhe forem dadas os Estados Unidos quando a Argentina tentou recuperar as Malvinas claro foi ali um gesto desesperado da ditadura militar argentina tentando garantir sua permanência por mais algum tempo uma jogada ousada arriscada mas se dá certo recuperamos as Malvinas claro não deu certo e aí foi o golpe definitivo aquela guerra de 82 o golpe definitivo nas pretensões dos ditadores mas abstraindo o fato de que foi mais uma jogada de um regime de um regime canalha assassino sanguinário que governava a Argentina abstraindo que foi uma jogada daquele regime é indiscutível o direito histórico da Argentina em relação às Malvinas claro que é uma questão chave quem mora nas Malvinas não quer saber de Argentina é gente que descende de Escocesa até porque nem os ingleses conseguiram suportar o frio o vento gelado só o pessoal das altas montanhas né da Escócia encarou isso aí e essa gente é cidadã britânica embora a Escócia tenha no poder aliás está uma crise o primeiro ministro renunciou o primeiro ministro renunciou da Escócia agora mas o partido dele que está no poder há muitos anos é um partido que quer a independência da Escócia mas independentemente disso esse pessoal é cidadão britânico tem direito a previdência britânica serviços médicos ao que resta do estado de bem-estar social do Reino Unido ao que resta mas aí ele olha para a Argentina e fala pô e não tem gente que não tem relação com a Argentina mas uma coisa é a população majoritária outra coisa é o direito histórico geográfico da Argentina sobre as Malvinas e o que levou o Império Britânico então Império Britânico a tomar as Malvinas como fez o Hong Kong fez na Ásia fez na América do Sul fez no Pacífico no Atlântico fez na África fez na Ásia fez no Brasil tomou a parte brasileira na Amazônia tomou esse equívoco da Venezuela enfim era o Império Britânico e quando aconteceu a guerra já estava vigente há muito tempo o acordo das Américas se um país americano é atacado por um país que não é americano os outros países americanos devem socorrê-lo portanto desde o Canadá deveria partir socorro ainda que político diplomático a Argentina que nada o Reagan colocou inclusive as informações de satélite dos Estados Unidos à disposição da Margaret Thatcher claro a Marinha Britânica estava muito mais bem preparada inclusive os coletes térmicos que os argentinos não tinham nem isso então coletes térmicos para o sujeito que caía naquela água gelada muitos morreram porque caíram na água os britânicos tinham coletes térmicos e além claro mesmo com a longa viagem chegaram com uma força militar muito maior os Estados Unidos e o Pinochet Pinochet também ficou do lado da Thatcher que depois até lhe agradeceu dando aquela proteção para ele quando o Baltazar Garçom decretou a prisão do Pinochet foi protegido pela Thatcher num gesto de agradecimento apoiou a Thatcher foi contra a Argentina e aqui não se tratava daquele governo assassino da Argentina era um governo assassino sanguinário que não deveria estar ali chegou ali num golpe mas ali era a Argentina e os Estados Unidos e o Chile apoiaram o Reino Unido no caso do Chile você pode dizer não foi uma decisão de um ditador não foi o Estado chileno a sociedade chilena hoje provavelmente o Chile teria outra posição os Estados Unidos não se acontecer de novo o Milley não vai fazer isso mas se alguém um dia de novo for em direção às Malvinas e se de novo a Grã-Bretanha escolher uma resposta militar e não diplomática os Estados Unidos vão apoiar a Grã-Bretanha mas o Milley quer se sentir um deles ele quer ter dólares no bolso e provavelmente gostaria muito de falar só em inglês até aí é um direito do Milley ter dólares no bolso e falar em inglês o que ele não pode é sujeitar para a Argentina a condição de protetorado dos Estados Unidos e o aliás o Brasil o Brasil tem tem acompanhado a crise de Cuba timidamente agora finalmente deve ser colocada em prática uma grande operação uma grande operação brasileira não é exatamente do governo brasileiro mas uma operação da Embrapa e e a Rússia a Rússia tem tem fornecido medicamento comida leite em pó porque Cuba é um país pobre que livrou-se da miséria e livrou-se da condição de quintal de lugar onde os Estados Unidos atiravam detritos e às vezes passavam férias e onde toda a produção dependia do fornecimento vindo dos Estados Unidos o problema dos Estados Unidos não é Cuba em si Cuba país pequeno repito pobre população pequena mas o que incomoda é que aquela pequena ilha seja tomada como referência na América Latina sempre foi esse o receio o receio da inspiração e Cuba tem muitos problemas até porque o Dias não é o Fidel então estourou a manifestação ele deveria mesmo não sendo o Fidel deveria repetir a atitude para mostrar que é uma atitude institucional ir à manifestação e parar com essa bobagem de prender blogueiro prender blogueiro o Dias não é o o Fidel Castro mas não é esse o ponto o ponto é o bloqueio criminoso que afeta toda a população cubana e não venha com esse papo de que o bloqueio é porque quer uma democracia o país que colocou o Pinochet no poder que colocou golpistas no poder na Argentina no Uruguai no Brasil esse país está preocupado com democracia o país que derrubou o governo no Paquistão no Irã que derrubou um governo formidável na Guatemala isso há 70 anos prática antiga contínua permanente que colocou o Fulgêncio Batista no poder a primeira vez não mas as outras duas e a terceira em forma de golpe de estado que instalou ditadura na Nicarágua em El Salvador está lá preocupado se é democracia se amanhã os militares cubanos derrubarem o governo proibirem o partido comunista cubano fecharem o congresso proibirem manifestações descerem o porrete e disserem Estados Unidos acabou o velho regime de Castro chegou ao fim e nós queremos voltar a condição anterior que suas empresas entrem aqui seus cassinos a mão de obra cubana estará à disposição do teu capital não haverá nenhuma preocupação se será uma ditadura ou uma democracia terá apoio imediato financeiro militar político diplomático problema é a independência a soberania e o medo paranoico nos Estados Unidos de que isso se torne inspiração meu caro Ronald Gimenez 4 horas